Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Vamos falar hoje sobre a diferença entre cansado e estressado. De acordo com o dicionário Aurélio, estar cansado está relacionado à fadiga, canseira ou fraqueza, física ou mental, causada pelo excesso de exercício, de trabalho ou por doença. Para estressado, refere-se a quem vive constantemente sob estresse, que está repleto de tensão ou ansioso. André, qual é o limite entre cansaço e estresse? Débora, o cansaço é esporádico, é resultado de um esforço, que pode ser físico ou emocional. Ele é comum em dias de acúmulo de atividades, sejam elas agradáveis ou não. Como por exemplo, quando passamos o dia todo andando, horas jogando futebol, cozinhando ou cuidando da casa, das crianças ou no trabalho. São tarefas que muitas vezes nos deixam exaustos, precisando de uma boa noite de sono para repor as energias. Já no caso do estresse, ele ocorre todo dia. Enquanto o cansaço passa com o descanso, o estresse não. Muitas vezes, mesmo descansando por noites seguidas, não faz diferença nenhuma. Porque levantamos com a mesma sensação, sem vontade, sem motivação, para realizar as atividades que precisamos. Muitas vezes passamos a não ver sentido naquilo que estamos fazendo. Para passar o estresse, precisamos fazer mudanças e ajustes em nossas vidas. Perfeito. E Elis, podemos considerar que o cansaço pode progredir e tornar-se estresse? Com certeza, Débora, sem dúvidas. A gente precisa ficar em alerta na frequência do cansaço que temos para que ela não se transforme num estresse. Por isso, a necessidade de avaliar os incômodos que nosso corpo e mente vêm nos apresentando e qual a frequência que isso acontece. Importante ainda citar que o estresse também pode evoluir, se tornar uma doença aguda ou mesmo crônica. Certo. Mas, Elis, o que podemos fazer para identificar se estamos cansados ou estressados? Quando nos vemos diante dessa dúvida, Débora, a gente precisa responder algumas perguntas que irão nos ajudar. Por exemplo, estou vendo sentido no que eu faço? Será que eu sei com clareza os meus objetivos? Quais são esses objetivos? E o que é mais importante para mim? A gente sempre fala um pouco também sobre o autoconhecimento, que é fundamental dentro dessa resposta. Ótimo. E, Eliseão, o Espiritismo pode, de alguma forma, nos auxiliar a superar o cansaço e o estresse? Sem dúvida, Débora. No Espiritismo, praticamos a fé raciocinada, que é um sentimento do Espírito de acreditar que tudo irá melhorar. Mas não por achismo, e sim por comprovação da ciência. O que acontece conosco, que temos consciência de nossa espiritualidade, é que costumamos parar por alguns momentos e, durante uma prece, começamos a repensar situações vividas. E essa introspecção, que se assemelha ao que acontece na meditação, unida à fé que temos, ajuda-nos a acalmar. Além, é claro, do fato de estarmos inseridos em um grupo com pensamento comum. Estudos mostram mudanças no cérebro causadas pela oração. Nesse momento introspectivo, são ativados vários campos em nosso cérebro. Conhecido também como o mal do século, o estresse é uma reação do organismo com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais, que ocorre quando surge a necessidade de uma adaptação a um grande acontecimento em nossas vidas. Tendo como objetivo alertar a população sobre os sintomas e hábitos ruins que ele causa, em 23 de setembro, celebra-se anualmente o Dia Mundial de Combate ao Estresse. Saber lidar com esses momentos que, desde o início da pandemia da Covid-19, são diários em nossas vidas, evita distúrbios mentais como depressão, ansiedade, entre outros. Com o intuito preventivo, ou mesmo de tratar esses males, compartilhamos com vocês a mensagem Não Estrague Seu Dia, de Chico Xavier. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício de sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não Estrague Seu Dia, aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E é isso pessoal, muito obrigada pela participação até aqui. Vamos cuidar de nossas mentes, fazendo mais o que nos faz feliz. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo para o outro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.